É uma ordem, Dom Pedro. Superlotação no Arlinda Marques repercute e o JPB mostra as providências que devem ser tomadas para tentar resolver o problema. Eu espero que promotores e secretários do município e do estado possam solucionar isso em menos de 24 horas. Chega ao fim o julgamento do governador Ricardo Coutinho e da vice Lígia Feliciano. Os dois foram absolvidos hoje à tarde pelo TRE. Você vai ver também Festival de Imóveis, Movimento, Mercado e Mobiliário a partir de hoje na capital. Os detalhes de mais uma edição do Troféu Gonzagão em Campina Grande. E ainda, depois de 10 anos afastado dos salões, Flávio Tavares volta a expor aqui na capital. O JPB está no ar. Boa noite. O diretor de fiscalização do CRM aqui da Paraíba, João Alberto Moraes, diz que crianças podem morrer se o problema do atendimento pediátrico do Arlinda Marques não for resolvido em 24 horas. Hoje, representantes da área de saúde do estado e município se reuniram para buscar uma solução para o problema. O encontro havia sido marcado quando a direção do Hospital Arlinda Marques expôs a situação de superlotação ao Ministério Público Estadual na semana passada. Técnicos da Secretaria Estadual de Saúde, diretores do Arlinda Marques, a diretora do Hospital Municipal do Valentina e ainda representantes das UPAs e do Conselho Regional de Medicina discutiram como vem sendo feito o planejamento de regulação do serviço de saúde em João Pessoa para chegar ao problema do Arlinda Marques.